Isso aí barbeiro, seja bem-vindo ao nosso canal, estamos aí de casa nova ainda na gravação E é isso aí meu, hoje eu vou te ensinar a fazer aí uma lua aí na cabeça como se fosse um freestyle ou desenho mano Chame da forma que você quiser, vai ficar top mano Você olhando assim você acha que é difícil, mas não é não, vou te ensinar a forma que você vai conseguir fazer aí E você posta lá no Instagram lá quando você fizer e me marca, fechou? Vamos lá, pega a máquina aí, ó vou passar o número 3 aqui, vou limpar essa região Porque tá muito grande né, se for fazer o desenho aqui nessa altura você vai ter muita mais dificuldade Então já limpa essa região tá, sempre respeitando a arestra, vou usar o pente 3 E aí Agora você vai escolher um recipiente Entendeu? Redondo, pode ser uma pomada, um gel, o tamanho que você quiser Eu vou usar esse tamanho aqui, achei que ficou bom Você pode fazer um pequeno na lateral também Vou fazer aqui nessa parte aqui, tá? Nem tão atrás, nem tão do lado Beleza? Você vai precisar aqui também, que você pode fazer com a tesoura Mas o essencial mesmo que eu acho top vai ser uma maquininha de acabamento pra recortar aqui Mas o que você vai fazer com a tesoura Meio de acabamento pra recortar aqui, tá? Receita aqui, tá? E aí E aí Fez o desenho. Se ajusta com a maquininha agora. Beleza. Então. Já desenhou o formato. O que vai diferenciar aqui. Nessa lua. Nessa bola aqui. Vai ser o degradê mano. Pra deixar top. Entendeu. Que aqui vai ficar. Na zero. E aqui com o cabelo. E toda essa parte aqui na navalha. Então antes de disfarçar essa parte. Já vamos disfarçar aqui a bola. Entendeu. Vamos lá. Sabe que aqui tá na três né. Então vamos disfarçar até aqui na navalha. Tá. Então dá três. Vamos pegar a dois alta. E já indo fazendo um degradê. Terminei a dois baixa aqui agora. Com um pouquinho de especial. Passa de. Isso aqui é 1,75 no caso essa aqui né. Finalizou. Um alta. Baixei mais. Finalizei a 1. Vamos para zero alta agora. Só que a zero alta para a 1. Tem a pente especial 0,75 entendeu. Vamos passar ela. Baixei. Se chegar na zero lá. Se chegar na zero lá. Aí. Zero alta. Baixa. Baixa. Baixa mais. Você lembra que aqui da redonda passou de pézinho né. Então tem que ser. Tem que se encontrar que é de pézinho. Se aqui você passou a zero agora vem a de pézinho. E agora eu vou vir repassando tudo para deixar cada vez mais perfeita essa lua aí. Essa meia lua. E aí. 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 E aí E aí. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto